Gente, eu tô tão feliz, eu tô tão emocionada, acredita? Eu sou muito fã do seu trabalho, sabe? Eu sempre quis falar pra você isso, que eu tenho uma gratidão tão grande no meu coração, porque eu conheci essas mandalas em pontilhismo no ano passado, desde agosto. Hoje eu estou fazendo um ano que estou pintando mandalas. E eu tava num momento muito tenso da pandemia e eu me sentia muito ansiosa, sabe? Eu não conseguia dormir bem à noite, eu sentia angústia, aflição, eu tava muito, assim, muito temerosa com o que a gente tava vivendo, né? Naquele ano passado. Hoje a gente ainda tem um pouquinho de temor, não é? Mas, assim, eu orava, sabe? Eu orava ao Senhor, porque eu queria tanto algo que pudesse acalmar o meu coração e que eu pudesse fazer que me fosse prazeroso, sabe? Eu queria muito ter paz na minha vida, porque eu não tava podendo sair de casa, não tava podendo realizar minhas atividades. Então, eu sempre digo pras pessoas que as mandalas vieram até a mim, porque eu sempre gostei de mandalas, mas eu nunca tinha visto essa arte da mandala em pontilhismo. Então, quando eu vi o workshop do Mitchell, eu, nossa, eu vou me inscrever, eu vou fazer isso. E comecei a assistir os vídeos no YouTube e comecei a pintar. Essa aqui é a minha primeira mandala que eu pintei numa capa de caderno com esmalte, porque eu não tinha material, sabe? Olha, que legal. Ela tá aqui guardada comigo. Então, tinha umas amigas minhas que me deram CDs de presente e eu comecei a ganhar tintas. Eu disse, olha, se alguém quiser me dar presente, me dá tinta de PVA, me dá boleador. Então, eu ganhei de presente tintas, boleadores, eu comecei a pintar os CDs. E a minha filha, ela me incentivou muito e ela criou um Instagram, Cris Mantalas. E quando eu comecei a publicar, eu comecei a receber elogios e eu fiquei tão feliz com aquilo, sabe? Aí eu me perguntava, será que alguém um dia vai querer comprar a minha arte? Até que uma amiga minha, ela comprou um trio que eu fiz, aquelas mandalitas no CD. Eu coloquei três, coloquei um pingentezinho de tassel, ficou um mimo, sabe? E eu consegui vender. Então, aquilo me trouxe uma alegria tão grande, porque sabe que a renda de todo mundo ficou comprometida na pandemia, não é? E além de fazer algo prazeroso, que me trouxe concentração, me trouxe paz, me trouxe equilíbrio, eu comecei a ganhar um dinheirinho. Aí eu comecei a fazer peças maiores, eu já consegui fazer mandalas de 65 centímetros. Nossa! Olha, tá bonito? Me dá a tua opinião, Lívia. Tá lindo? Tá melhor do que a minha. Eu tô tão feliz, sabe? Eu quero te agradecer muito. Olha só que eu fiz essa. Nossa! Que lindo! Essa aqui já tem uma pessoa, já tá entendida essa daqui. Conseguem ver, gente? Sim, sim. Sim, sim, dá pra ver. Pronto. E eu só queria te dizer, eu sabia que um dia eu ia entrar nesse ao vivo e ia dizer pra você que o meu coração tá repleto de gratidão. Tá? A gente também fica muito feliz. Eu tô muito feliz, sabe? E eu fico em casa, eu fico... Os meus filhos é que riem muito. Mamãe, já vai fazer tua demência? Então, são filhos adolescentes e vocês sabem, eles brincam, né? Tira esse tipo de brincadeira. Sim, sim, sim. Então, é assim, é o meu momento, sabe? Eu coloco uma música, eu faço uma oração antes de pintar. Eu fico... Eu sinto paz, sabe? Eu tenho equilíbrio na minha vida. E eu sou tão grata por essa arte, tão grata mesmo, e grata por vocês. Eu sou muito sua fã, né? Você transmite paz. Eu sempre faço o que você diz no vídeo. Gratidão, minhas amigas. Eu digo com meus filhos. Gratidão, meus amigos. Eu sempre falo isso pra eles, sabe, Mitchell? Muito obrigado que o Senhor continue abençoando o seu coração, que você passa esse conteúdo maravilhoso pra nós. Eu sei que você passa com coração, tá? Tudo chega pra mim com coração. E eu... Obrigada. É só isso que eu tenho pra dizer. Muito obrigada mesmo. E eu sempre digo pras pessoas que compram as minhas mandalas que elas estão levando um pedacinho de mim. Porque eu só tenho no meu coração bons sentimentos. Obrigada por essa oportunidade. Eu tô acompanhando tudo bem direitinho, viu? Sim, sim. Sim, sim. Obrigada. Amo vocês, viu? Muito obrigada. Tchau. Tchau, viu? Tchau. Ai, ai. Muito legal, pessoal. E, bom, foi maravilhoso, né? Muito bom ver cada pessoa nesse planeta, nesse momento que a gente tá vivendo, né? De desafios aí, de pandemia. as pessoas passando por esse momento um pouco mais tranquilas, um pouco de... com um pouco de esperança, né? Que o objetivo aqui do canal, além de trazer essa tranquilidade, né? Das mandalas, alegria, também uma nova fonte de renda, né? Porque esse período de pandemia foi muito difícil pra muita gente. e a gente sabe como é importante, né? Também a gente fazer algo maravilhoso, que a gente fica tranquilo, feliz e ainda conseguir vender, né? Pra trazer prosperidade também financeira. Eu acho que é um trabalho divino mesmo, maravilhoso mesmo que Deus tá fazendo. Tchau, tchau.